Vem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Desfaz o vento O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos seus Tão meus E eu peço nesses Versos meus Tão seus Esperem que os aceitem Mas eu digo que eu sou Antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Ainda lembro o que eu estava lendo Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você acha Ainda lembro o que eu estava lendo O que eu estava lendo Ainda lembro o que eu estava lendo Ainda lembro o que eu estava lendo O que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos seus Por que eu estava lendo O que eu estava lendo O que eu estava lendo objetos Trâmpago FreЦ que também Exame Ele está eminander Onde vai? Prefiro continuar